Estacionei ali, ó, vou sentar aqui na praia, ler um livro. Vou sentar aqui, ler o meu livro, comer minhas frutinhas. Vou sentar aqui, ler o meu livro, comer minhas frutinhas. Vou sentar aqui, ler o meu livro, comer minhas frutinhas. Vou sentar aqui, ler o meu livro, comer minhas frutinhas. Vou sentar aqui. Vou sentar aqui.